O gol do Camaleão veio aos 27 minutos do primeiro tempo. O Ederson finaliza de fora da área. Golaço! Na arquibancada, uma torcedora especial comemorou muito o gol. Pra quem foi o gol? Fala! Fala pra fazer gol! Fala, fez gol! Fala, fez gol! Pra você? Sim! No intervalo do jogo, a homenagem do futebol goiano ao Flamengo. A faixa deseja força ao time por causa da tragédia no centro de treinamento no Rio de Janeiro na última sexta-feira. De volta ao campo, a Ponte Preta foi buscar o empate. Pedro Henrique fez boas defesas e salvou o Camaleão mais de uma vez. A Aparecidense teve oportunidades com bola parada e contra-ataque. Washington teve duas boas chances, mas o segundo gol não saiu. A Ponte partiu pro ataque buscando a classificação. Aos 45 minutos do segundo tempo, pro desespero do torcedor que já contava com a vitória, Hugo Cabral marca pro time de Campinas. Mas ele estava impedido. Aí, meu amigo, a confusão estava armada. O juiz foi muito pressionado pelos jogadores e pela torcida, que pediam a anulação do gol. A polícia precisou entrar em campo pra conter o tumulto. A pressão teve efeito. O gol da Ponte Preta foi considerado irregular. E o resultado classifica a Aparecidense para a segunda fase da Copa do Brasil. Depois de um final dramático, a torcida comemorou 1 a 0, como se fosse um título. Tinha certeza que estava impedido, dois jogadores, eu acho. Então, a gente seria muita injustiça sair daqui desclassificado com um gol irregular. Então, a equipe está de parabéns, a Ponte também, mas nós fomos melhores e merecedor da vitória. A torcida comemorou como se fosse um título esse 1 a 0. Claro, porque todo mundo sabe da dificuldade. O time grande é a Ponte Preta, como o ano passado era o Botafogo, né? E a Aparecidense é o Azarão. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma ótima partida, lutou todo mundo e conseguimos a nossa classificação merecidamente. A Ponte Preta diz que a atitude do juiz foi ilegal. O time questiona sobre a interferência externa na decisão do jogo. Foi claro nas imagens que o atleta estava impedido. Ninguém está discutindo isso. A questão é a interferência depois do delegado da partida, que ficou andando, perambulando pelo campo. Ele não tem esse direito. Ele é uma peça. Nós tivemos algo parecido no Campeonato Paulista, na final. Então, assim, a reclamação da Ponte vai ser embasada em cima disso. Claro que com consciência, com estudos sobre isso, para ver até que ponto a gente pode apelar. Essa questão do VAR veio levantar sempre esses problemas. Se você não tem, não tem condições de você consultar alguém de fora. No momento que a arbitragem falou, determinou a bandeirinha, os árbitros de linha determinaram, não tem como um delegado falar ou determinar alguma coisa. Isso é ilegal. O árbitro realmente tomou a melhor decisão e, novamente, a Aparecidense passa de fase. Que a gente possa agora trabalhar cada vez mais para, quem sabe, fazer história chegando a uma segunda fase, uma terceira fase. Paz, que coisa!